Oi gente, eu estou aqui na feira de profissões da UNOED para mostrar para vocês tudo o que acontece nesse grande evento que tem parceria do Terra Parque S Resort Vamos conferir um pouco o que está acontecendo aqui em vários estandes aqui da UNOED farmácia, biomedicina, fisioterapia, medicina, jornalismo e outros A feira de profissões está lotada de vários alunos da escola pública e particulares que permitem que região Vem conferir um pouquinho o que tem a parceria do Terra Parque S Resort aqui junto com a UNOED para produzir esse grande evento fora outros parceiros também, é claro Vamos dar mais uma voltinha porque tem vários alunos Nossa, desde escolas públicas a particulares todo mundo está dando uma voltinha aqui para conhecer um pouquinho mais dos cursos que a UNOED oferece Então a gente vai gostar um pouquinho Olha a Polonautologia Vamos dar uma voltinha aqui com a galera da Polonautologia da UNOED Um curso bem legal aqui dentro da UNOED Então você que quer relaxar um pouquinho fala lá no Terra Parque que nós estamos disponíveis para você passar de dia relaxante Vamos conferindo também Olha, vai buscar um novo aqui Então vamos aqui então É isso aí gente, nós estamos aqui dando essa ronda, esse passeio Oi 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 Pabla Então, encontrei o Pabla aqui e agora o Pabla vai contar para a gente como é a experiência de participada da Férias de Professores Contrei o Pabla A Férias de Professores é um lugar bem amplo, que você pode estar achando o que você gosta ou o que você quer fazer ou o que você tem vontade de fazer E eu achei bem legal assim, a estrutura aqui e eu vou estar atentando o farmáter do coelho Ai, legal! Regi, te conta para a gente como funciona a preparação para a Férias de Professores A preparação é o seguinte, a gente busca a captação dos alunos, a gente faz o processo levantamento nas escolas, diretorias de ensino, em busca de prepará-los melhor para uma profissão Então, vou dar como exemplo as oficinas Então, o objetivo das oficinas é para direcioná-los nos cursos Então, para eles tirarem a dúvida Então, eu estou na dúvida disso, estou na dúvida daquilo Algo que sim é prático Então, eles vão saber na prática se é aquilo que eles realmente querem ou não E, Regi, qual a importância da Feira de Professores para esses alunos que buscam entrar em uma faculdade e no mercado de trabalho? Então, a Feira de Professores é justamente o que eu disse para você Então, é procurá-los, ajudá-los a compreender o curso Eu estou na dúvida de tal curso Então, ele vai fazer aquilo que ele quer, não aquilo de aparência Então, o pai quer um curso, a mãe quer outro Então, ele vai ver na prática esse curso Se é isso que ele realmente quer ou não Então, essa é a ideia da Feira de Professores Bruno, qual a estimativa de público da Feira de Professores? Ah, Carol, então a gente está com mais de 100 escolas aqui participando da Feira de Professores Já se informaram aí pelo número de alunos que a gente está ultrapassando 6 mil alunos para as escolas públicas e particulares E, Bruno, como funciona o processo de preparação para a Feira de Professores? A Feira de Professores é um evento muito grande, né? Então, aí, está com 6 mil pessoas e isso demanda realmente muito organização Então, aí, a gente trabalha aí com meses de antecedência alinhando com todos os cursos da instituição vários departamentos também da própria instituição para que tudo corra muito bem e a gente proporcione aí uma experiência ótima para as pessoas que visitam Verdade, Bruno! E como vai ser para os próximos anos? O que vocês pretendem trazer de novidades? Como vai ser essa novidade que vem por aí em 2019? Em 2019, a gente vai mudar algumas coisas, sim porque todas as feiras a gente estuda bem o que aconteceu para aprimorar ali no próximo evento e, provavelmente, daqui a dois anos a gente vai ter um investimento em tecnologia terminal então, a gente pode trazer virilidade virtual, provavelmente e coisas diferentes que podem acontecer na sala de aula aí É isso aí, pessoal! Vocês puderam conferir um pouco da Feira de Profissões uma iniciativa da Autoeste com o apoio do Terra Parque Eco-Resort e até mais nos próximos eventos! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.